Luana, a gente já qualificou aqui de escândalo inaceitável, além de ter sido inédito, e eu chamei atenção para um fato que eu acho que tem um componente importantíssimo envolvido nos transplantes, que é a questão da confiança, da segurança, da esperança das famílias, e um caso como esse pode gerar muita insegurança em muitos pacientes. Qual você acha que deve ser agora o cuidado das autoridades todas já envolvidas, querendo investigação, para reassegurar essas pessoas de que o Brasil tem um sistema seguro? Eu acho que as autoridades, na verdade, até agiram neste momento, a partir dessa divulgação, com uma assertividade importante para isso, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa mencionar. Este incidente, eu vou colocar isso dessa forma neste momento, ele é inédito. Nós temos o maior programa de transplante, o maior programa público de transplante do mundo, extremamente bem sucedido, e isso nunca aconteceu, exatamente porque há todo esse processo que você mencionou aí por alto, e que há essa triagem que é tão minuciosa, porque vejam, esses pacientes já são pacientes em estado de vulnerabilidade imensa. Então é preciso que haja todo esse carinho e toda essa competência para lidar com essa circunstância. Então este momento agora me parece muito mais um incidente pontual e criminoso do que uma falha do sistema propriamente dito. E eu entendo que, para quem veja de fora e conheça pouco esse processo, que isso chame atenção a um ponto que coloque o sistema todo em falha, todo em questionamento, mas é importante dizer que não é isso, o sistema não está em questionamento, ele funciona, funciona muito bem, salvamos milhares de vidas todos os anos por conta disso, foi de fato um incidente específico, gravíssimo, e que a gente ainda precisa entender os seus desdobramentos, porque existem muitos outros exames para serem executados nos próximos dias.